A Oster, referência no segmento de eletroportáteis nos Estados Unidos e América Latina, chega ao Brasil trazendo produtos com estilo e praticidade. Proporciona uma nova experiência com o liquidificador Delighter Oster. Com design moderno, além dos alimentos, ele é bastante recomendado para o preparo de drinks. Ele tem um conjunto de lâminas com 4 facas de aço inox, trituram gelo facilmente, são desmontáveis e tornam a limpeza muito mais fácil. Possui o exclusivo sistema All Metal Drive, onde o motor é acoplado às lâminas, metal com metal, garantindo mais potência, aumentando a durabilidade. São 450 watts de potência a 110 volts e 600 watts em 220 volts, ambos com 6 velocidades, controlados pelo painel digital com funções pré-programáveis. A jarra é a prova de variações de temperatura e possui ainda um bico para ajudar a servir. Ela pode ser guardada na geladeira, pois foi projetada para ser super versátil. Sua tampa é inquebrável e garante uma completa vedação. E tem um design que permite usar a jarra para servir com estilo. Além de tudo isso, você conta com o resultado e a qualidade da marca Oster.